Música Quando ando em campo, sinto toda emoção Santoy, apresenta Meio da torcida, bate meu coração Oliver Saúdo a todos no ciclo central A bola me espera na marca da cal O time todo ligado O jogo vai começar Mas hoje é decisão Roberto Maravilha O time só vai ganhar Benji Com toda garra eu vou ao solo pra quem vou Hoje vou arrebentar Carlos Mas hoje é decisão O time só vai ganhar Com toda garra eu vou ao solo pra quem vou Hoje vou arrebentar D.I.X.A.K.E.M. Numa tabela de primeira Bato direto pro gol Super campeões Somos super campeões Super campeões T.I.X.A.K.E.M. T.I.X.A.K.E.M.